Dicas de português. Só é educação. O canal do conhecimento. Educação. Antes de prosseguir com o nosso vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha. Inscreva-se em nosso canal e toque o sininho de notificações para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo para que você se mantenha informado. Ok? Obrigado e vamos nessa. Gente, em português, como em qualquer outra área, tem gente oferecendo dicas que não são bem recomendadas. Eu já fiz vários vídeos em diversas áreas por ser professor polivalente. Porém, ultimamente, tenho dado preferência a vídeos específicos de língua portuguesa por ser a minha área de formação. Para produzir estes vídeos, é claro que eu tenho pesquisado muito e encontro muitas situações que acredito que não são elaboradas por professor de português. Porém, este comentário ficará para o final do nosso vídeo. Porque antes vamos falar sobre a locução verbal do verbo IR. Como você já sabe, nas locuções verbais, somente o verbo auxiliar é flexionado. Assim, o tempo, o modo, a pessoa, o número e o aspecto da ação verbal são indicados pelo verbo auxiliar. Os principais verbos auxiliares são SER, ESTAR, HAVER, TER e IR. Existem, contudo, outros verbos que atuam como auxiliares nas locuções verbais. Como os verbos PODER, DEVER, QUERER, COMEÇAR A, DEIXAR DE, VOLTAR A, CONTINUAR A, entre outros. Função dos verbos principais nas locuções verbais. Nas locuções verbais, o verbo principal aparece apenas nas formas nominais. Gerúndio, infinitivo e particípio. Gerúndio, infinitivo e particípio. Locução verbal com o verbo principal no gerúndio. Eu estou estudando. Verbo auxiliar, flexionado, estou. Poderia ser, ele está, ela está, nós estamos, nós estávamos, ele estava. Porque o verbo auxiliar pode ser flexionado. Verbo principal no gerúndio, estudando. Então, mesmo que seja, eu estou estudando, eu estava estudando, ele estava estudando, o verbo principal não muda, ele está no gerúndio e permanece sempre da mesma forma. Locução verbal com o verbo principal no infinitivo. Todos devem sair. Verbo auxiliar, flexionado, devem. Todos devem, ele deve, você deve, eu devo. O verbo auxiliar pode ser flexionado em todas estas situações. Já o verbo principal, sair, não varia. Está sempre no infinitivo. Locução verbal com o verbo principal no particípio. Verbo auxiliar, ele tinha, nós tínhamos, você tinha, eu tenho, eu tenho trazido, tu tens trazido. O verbo auxiliar, pode ser flexionado em todas as situações. Verbo principal no particípio, trazido. Já o verbo trazido, ele não variou, ele não se modificou. Eu trouxe o verbo trazido também, porque é muito comum a gente ver nas comunicações de algumas pessoas. Na hora de pronunciar o verbo trazido, algumas pessoas ficarem em dúvida. E utilizar muitas vezes a expressão, eu tenho trago. Eu tinha trago e fica um tanto estranho, porque tem pessoas que acham que é errado usar o particípio do verbo trazido. Mas não se acanhem em usar o verbo trazer no particípio. O particípio do verbo trazer é trazido e em hipótese alguma sua expressão vai ficar incorreta. Vamos analisar agora um erro que tem se espalhado em relação à locução verbal formada pelo verbo vir. Exemplo, eu deverei vir ou eu deverei vir. O certo é deverei vir, poderei vir sempre com R no final e nunca deverei vir com M no final. Pois essa forma com M no final é inaceitável, porque vir é a primeira pessoa do singular, do pretérito perfeito, do indicativo. Por exemplo, eu vim de Paraíba, eu vim no passado. O infinitivo é vir e é com ele que se formam as locuções verbais. Outra construção, digamos, muito desagradável de se ouvir é a locução construída com o verbo ir e vir. Veja bem, ir e vir. Ir é o contrário de vir. Como, por exemplo, ele vai vir. Nós vamos vir. Esta é a situação a que me referi lá no início do vídeo. Veja bem as situações que eu trouxe, como algumas dicas que rolam por aí, como dicas de português. Elisabeth vai vir para a escola de carro. Aí está colocado como errado. É claro que está errado mesmo. Porém, eu não aconselho e sei que muitos professores também não aconselham que você utilize o verbo ir e vir formando esta locução verbal. Não estou querendo julgar ninguém, mas creio que dicas como esta não estão ajudando em nada os nossos estudantes ou qualquer outro usuário da nossa linda língua portuguesa. Um professor de língua portuguesa realmente atento não sugere uma dica como esta não sugere que esta segunda frase está correta. Mesmo que não tenha uma regra, mas é no mínimo estranho você usar vir e ir ao mesmo tempo na mesma expressão, já que uma é o antônomo da outra. Ir é o antônomo de vir. Como é que eu vou usar ir e vir numa mesma expressão? Portanto, nunca diga, ele vai vir, nós vamos vir. Prefira sempre usar o tempo futuro do verbo vir. Ele virá, nós viremos. Ok? Assim encerramos o nosso vídeo de hoje. Um abraço a você que assistiu ao nosso vídeo. Meu muito obrigado e até o próximo.